Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Piso aqui o Nike gel, top está condicionado Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária